Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é quinta-feira, vou iniciar mais um vlog do meu dia pra vocês. Estou indo pro centro de Campinas, na verdade vou ir no Correios, que eu preciso retirar algumas coisas. Depois eu vou passar numa loja de fantasia, que domingo a gente tem uma festa fantasia pra poder ir, na verdade Halloween, da casa da mãe da nossa amiga, a Nath. E eu vou filmando tudo pra vocês, espero encontrar fantasia. Eu queria ir de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal, que eu tava vendo algumas referências no Google, e é muito... Nossa, ficou muito legal. Porém, acho bem difícil encontrar essa fantasia, provavelmente vai ser de Coringa e Alarquina. Mas a festa fantasia vai ser na casa da mãe da Nath mesmo, vai ser tranquilo, não vai ser nada muito assim, então eu posso ir mais de boa, sabe? Porque eu quero ver se eu consigo achar sangue falso. Se eu não achar sangue falso, eu vou pegar mel e colocar corante, que eu vi isso na internet, então dá certo. E é isso, gente, vou mostrando tudo pra vocês. Depois eu vou pra casa da minha mãe, na verdade eu vou pro banco, depois o Vinícius vai me levar pra casa da minha mãe, o Vinícius vai sair na hora do almoço, do serviço. Então é isso, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Gente, vim aqui provar as fantasias, e não tem de lobo mau pra adulto, só tem chapéuzinho vermelho, mas eu quero ir de casal. E olha essa daqui de policial, que demais. E eu amei! É um vestido, e vem a boina. Aí tava pensando, sei lá, fazer meio que sonho, porque como é Halloween, né? Fazer meio que sonho isso na cara. Aí o Vinícius vai de policial também, ou de presidiário. Mas acho que de casal, é, policial fica mais bonito. Olha que lindo esse vestido, hein? Isso aqui é um macacão. Mas ele é muito marcado, eu não vou nem provar. Que lindo! Amei! Bom, cheguei aqui nos correios agora. O que eu vim retirar, não chegou ainda. Isso aqui eu não sei o que é, tá na caixa postal. Aí vou retirar e vou direto pro banco esperar o Vinícius, pra gente resolver algumas coisas lá. Depois ele vai me deixar na casa da minha mãe, como eu disse pra vocês no começo do vídeo. Comprei uma coisa pra mim, falei que eu não ia comprar nada, a não ser as fantasias. Mas não resisti, essa aí é a coisa mais linda. Chega na minha mãe e mostra pra vocês. Pronto, olha com quem eu estou. Ah, pras migas novas perguntou, Bruna, por que que eu venho esse taxi óculos? Mas é normalmente quando ele sai de serviço e ele esquece de trocar o dele por esse daqui. Geralmente quando tem um compromisso e tá tarde, até eu ir no meu armário, a empresa que eu trabalho, ela é grandinha. Até eu ir no meu armário, pegar e algum chefe vê você, manda você voltar. Aí eu já saio sim. Aí eles saem escondidas. E esse aqui tem grau, pra quem não sabe, né? E é esses óculos de proteção, segurança. Enfim, agora eu vou passar aqui no drive do Mac, que eu tomo um reino de fome. E o Vinícius vai me deixar lá na minha mãe. Foi rapidão, o banco tá vazio ultimamente, gente. Melhor nem reclamar, mas tem uns quatro meses que eu venho no banco. E não tem ninguém, ninguém, uma... Entra aqui, morrer, entra, entra. O McDonald's aí. Coisa linda. Eu sou bem saudável, já não fui pra academia hoje. Faz parte da vida, né, gente? Nada como um almocinho fit, né? Faz parte da vida. Vou pegar o do dia, que é 20 reais. Que felicidade. Nossa, faz tempo que eu não como esse aqui, ó. O McShether. Ai, que delícia, cara. O estômago vai conhecendo. A comida vai chegando, parece que vai roncando mais ainda. Pronto, gente. Olha que delícia. Quer batata, amor? Quer batata? Perceza? Mano, pra mim é a melhor batata. Hum, eu amo demais. Pronto, já cheguei na minha mãe. Deixa eu empurrar um pouco a mesa aqui. Pode arrumar as coisas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. O vestidinho que vocês viram no meu corpo, né? Tem um chapéuzinho, tá bom já. Tem um chapéuzinho, tá lá em cima. Ó, acho que tá aqui dentro. Ele ficou tão bonitinho, gente. Foi carinho. Paguei 126 reais. Mas depois eu vendo porque... Molto. Depois pra alugar eu... Quer dizer, pra alugar não. Pra alugar tava saindo o mesmo valor, tava saindo acho que 100 reais. 80 ou 100 reais. Mas depois eu vou ter que devolver. Ainda corre o risco, com certeza. Ia manchar porque vou fazer um sangue, principalmente na roupa do Vinícius. E... Ah, depois eu vendo. É bem mais baratinho, né? O maior ficou lindo. A boa eu não achei que ficou muito grande. Vou ver. Olha o tamanho. Cabeu na cabeça do Vinícius. Palhaçada. Não é Sofia. Não, mas muito grande, ó. Bonitinho, né? Nossa, mas fiquei com muita cabeçona. O chapéu do Vinícius... Vou mostrar o do Vinícius agora. O Vinícius foi ladrão. Eu ia pegar duas polícias. Mas eu falei, ah, vamos pegar a polícia ladrão, né? O Vinícius não curtiu muito não. Então, vamos ver. Provar depois? Depois pode trocar, se não quiser. Ai, que coisa linda! É uma bermuda. A camisa. Com o número aqui. E o chapéuzinho. Chapéuzinho é uma legal assim. Ah, ainda eu peguei uma máscara que ela falou que é pra parecer... Sei lá quem. Ela falou nunca, agora eu não lembro. Ai, o chapéuzinho ficou melhor em mim. Quero ver caber na cabeça do Vinícius aqui. Poxa, o Vinícius é cabeça pequena, filha. Eu acho que não. A cabeça dele é uma caminha. Agora não é a sua. Ah, olha que mãe legal a minha, né? Então vai ser polícia ladrão. Provavelmente do Vinícius eu vou manchar meia de sangue. Como se eu tivesse levado uns tiros. É porque é Halloween. Não dá pra repotar isso na fantasia. É Halloween, mãe. Então, a fantasia do Vinícius foi R$70,00. R$70,00. Aí eu falei que eu não ia comprar nada, né? Aí, essa máscara aqui, ó. É de uns ladrões, que eu esqueci o nome. Robin Hood. Não, não é. Robin Hood lá não é ladrão. Ele é rouba dos ricos pra dar pros pobres. Mas é ladrão. Não, mas isso aí a gente não foi chamado de ladrão. Enfim, esqueci o nome, gente. O Vinícius vai lembrar. Eu falei, não, vou comprar roupa. Aí eu passei bem na frente de uma loja e vi uma saia tão linda. Pra se provar. Ficou tão linda. Ficou com os alto. Olha que linda. Linda, né? Ela é destroyed aqui, ó. Achei linda. Destroy não, destruída. Destruída real. Tem o cinto. Ela ficou bem na cintura. Ficou muito linda essa saia. E eu paguei R$60,00. Nossa, mas tá com cheiro pedido. Cheiro de... De braz. De China. Sabe roupa de China que a gente compra da internet? É o mesmo cheiro. É porque eu também comprei uma lojinha de China, né? Essa loja aqui. Ah, deixa eu ver qual foi o nome da loja... Da sua fantasia? Vocês me perguntem. Eu vou ver ali na nota, porque não tá aqui. Aí o que eu fui buscar lá no Correios não tinha chegado, mas chegou... Que essência? Nem tava esperando. Vocês lembram aquele maiô que eu recebi da amiga, que eu já usei 799 vezes? Pois é. Eles vêm de roupa fitness e roupa de praia, né? Ela lançou casa biquíni menina. Depois vocês vão entrar lá, gente, pra vocês tirarem junto comigo. Eu vou comprar vários, porque olha, eu achei maravilhoso. É uns que tem um estilo de sutiã, sabe? Vamos ver o que é que é esse aqui. Acho que é... Ah, é um biquíni. Olha que lindo. Esse biquíni aqui... Nossa, que diferente esse biquíni. Pera aí. Acho que é porque tá amarrado. O corpo a gente vai ver melhor. Quando for usar, com certeza vocês vão ver. E essa é a parte da calcinha, ó. Que bonitos! Agora, olha esse cold. Já vou amanhã pra academia só pra poder... Gente, que lindo! E a qualidade dos produtos dessa amiga, gente, vocês não tem tanto eu não. Não é porque eu tô recebendo, não. É incrível. Olha. Maravilhoso. Não é aquele tecido ruim, grosso, de academia? Amigas que usam roupa de malhar assim, sabe? Eu tenho uma que você paga barato... Gente do céu, o negócio esquenta até a aula. E o topinho. Olha que lindo! Eu amei! Já vou usar já. Muito obrigada, amiga. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Entra lá. Só pra vocês pirarem, gente. E eles são de... Rio de Janeiro. Do Rio. Ó, gente. Ó, vocês perguntam. Esse é o endereço. Não é publi não, tá? Mas toda vez que eu vou no centro pra alguma loja, vocês perguntam. Essa aqui, ó, chama Folia Festa. Fica na rua Saldanha Marinho, em Campinas. Tá? Lá tem muita fonte de fantasia de... De fantasia. Agora minha mãe tá aqui, ó, terminando de bordar esse vaso. Tô reformando, né? É, reformando. Que ele vai cair nas pedrinhas, a gente tem que reformar. Ela começou na parte que tava com furão. Aí, se der tempo, ela termina o resto. Se não, ela para aqui. É que ela já tem festa final de semana, né, mãe? Uhum. Você tem domingo também? Não, né? Só sábado? Só sábado. Uhum. É casamento? Uhum. De duas pessoas. Sério? Dois irmãos vão casar no mesmo dia. Ai, que legal. Quem mais faz isso, ó? Pega o queijo e molha no café. Faço isso com pão também, mas com queijo é a combinação perfeita. Uhum. Já perceberam que o meu vlog é ou dentro do carro ou tem comida? Ou os dois. Amor, vamos cantar. Estou de jeans também. Chocada. Estamos de São Madruga. Por quê? Ele só usa preto? Essa camiseta preta aqui e essa calça é de São Madruga. Ai, gente. Já saí da minha mãe. Agora já estamos chegando em casa. Hoje a gente vai ficar mais de boa, né, amor? Eu necessito. Ó, segunda eu tive evento, o Vinicê ficou me buscar lá em São Paulo. Aí, terça, a gente foi no supermercado pra poder comprar coisa, pra poder fazer o vídeo lá. Do Panetone. Do Panetone, que saiu ontem. É, ontem foi aniversário do meu sogro. Aí a gente saiu pra poder comemorar. Nem filmei nada pra vocês, porque eu tava tão cansada ontem. Outro tempo, acordei estressado já, virada no geral. Até quando tudo dá meio errado. Aí eu já me afo. Vocês não me conhecem, gente. Vocês não conhecem o meu lado estressante, né, amor? Aí eu nem filmei nada. Quando eu não tô legal, eu não gosto de filmar, porque daí eu acho que passa... Ah, estresse pra vocês também, sabe? Vocês estão num momento de relax aqui, me assistindo. Passar coisa boa, né? E hoje, ele falou, amor, eu só quero chegar em casa, tomar um banho e assistir. Ficar junto com você assistindo alguma coisa. Inclusive, saiu um filme na Netflix muito legal. Muito legal, né? Eu vi o trailer. Chama 17. Eu li a sinopse, parece que é o menino que foge da penitenciária pra ficar com o cachorro. Alguma coisa assim. Vamos ver se é legal, né? Lendo a sinopse assim não parece ser tão legal. E chegando em casa, eu quero indicar pra vocês um filme que a gente estiu. Inclusive, tá falando pro Vinícius agora que meu pai estiu e ele pirou. Meu pai amou, já quer fazer igual o filme. Chegando lá, eu mostro pra vocês que eu esqueci o nome. Eu sei que é lá de vida, tipo clone. Esqueci. Chegando lá, eu mostro pra vocês, tá? A gente pediu pizza pelo aplicativo aqui pra nós chegar. Já tá tudo no esquema, né amor? A cara de cansar da pessoa aí. Então, chegando lá em casa, aí eu volto aqui pra indicar o filme pra vocês. Hoje eu tirei o dia pra ser dia do lixo, entendeu? Não sei por que fala dia do lixo. São as melhores coisas, cara. Hoje é dia da gordice, vamos falar assim, das delícias. Essa daqui, eu esqueci qual que é o nome. Mas é calabresa, queijo, pimenta-biquinho e tomate-cereja. E esse lado aqui é frango, catupiry e queijo. Vamos ver se é boa. E foi isso que sobrou da pizza. Mentira, sobraram mais dois pedaços que eu vou deixar pra comer amanhã. Antes de ir pro encontrinho. Amanhã eu tenho mais encontrinho lá na inauguração da Kaidu. Quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ser praticamente em tempo real. Esse vídeo é pra subir às 11 horas. Ontem e quarta-feira os vídeos subiam um pouco mais tarde, porque minha internet está uó. Aí eu deixei pra subir o vídeo no dia que era pra subir. E normalmente eu faço, edito e posto no canal um dia antes, né? Por isso que subiu tarde. Normalmente minha internet sobe o máximo 10 minutos, né? 5 minutos já tá... já subiu, sabe? Pro YouTube. Mas só como tá no final do mês, não sei o que acontece. O pacote se diminui, não sei o que que é. Mas eu já vou editar esse vlog já pra subir amanhã. E amanhã eu vou lá em Guarulhos, no Shopping Bom Sucesso. Então, migas que estiverem assistindo esse vídeo às 11 horas, eu vou estar lá do meio-dia até às 2 horas da tarde. Mas aí vai ter a inauguração da Kaidu lá. Aí eu vou lá pra mostrar algumas peças pra vocês, encontrar vocês. E é isso. Agora eu vou mostrar o filme que eu ia indicar pra vocês. Ó, gente, é esse filme aqui, ó. Cópia de Volta à Vida. E essa série aqui, pra quem ainda não assistiu, assistam. Porque, olha, eu acho que é a minha série favorita. Essa série aqui é top. Não sei se acabou, mas poderia voltar. Porque eu amo demais. Mas o filme que eu tava falando pra vocês é esse daqui. Meu pai gostou, eu gostei, o Vinícius gostou. Teve um final que todo mundo ficou feliz. Então pode assistir, tá? Aqui a gente indica filme pra não assistir e filme pra assistir. Mas, então, é isso. Espero muito que você tenha gostado do vlog. Não esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!